E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Futebol tá comi, vai jogar toalha, nem a moral vai, Guilhi, Wokini resume, olha a borona de sume, afinal de contas cê não sabe nem o poema do cunho, cê não doido, eu juro no corpo pra lhe lançar perfume, posso dar borona nessa dicção, mas e não vou jogar o canto no chão. Eu mostro pra vocês comando o tempo, um dia de anjo, porque sempre encanto quando eu canto, e trago um canto de tricasferro, mesmo, seu cabelo não envolvê-lo, mas só tenho essas ritmos harmoniosas, eu preciso ser forte pra casar com a Graciela e Barbosa. Não entendi nada do que você falou, speak em inglês, não, speak Spike Sai a sua vida de galera, dá pra ele parar Você tá ligado, eu não tive amor paterno Meu estilo é único, você sabe, eu não tive amor paterno Não falar de Rock Lee, otário, senão eu vou abrir os cordões de inferno Tá tranquilo, você sabe, mas eu venho a mano, que eu volto, eu não moro Você escoide, então, senta, vem e rola, truta, eu sou teu dono Sabe como te amado, pode ser certeza, pede brincadeira E como que eu sou o dono dessa cachorrinha, eu botei até uma coleira Então você cala o boca, mano, que eu sou underground Eu sempre te escoidei no primeiro, agora eu te escoide o meu mano, no segundo Vou entrar na vigia, meu mano político, agora eu vou ter que até te amassar Eu sou protegido, eu faço imprompido, vai estar no ônibus, tá no casa da guia, senão eu vou te pegar Eu sou o dono dessa cachorrinha, eu vou te pegar Não sou o dono dessa cachorrinha, eu sou meu orixá, eu vou te pegar Pode ter certeza, só tem como é seu engano Claro que eu encontro na guia, vou para o estúdio e lanço um rito do ano Até porque esses versos são velhos, os versos são velhos Claro que eu encontro na sua de altar, eu sou o guiado por Deus Tá guiado por Deus, meu mano, enquanto eu morri, mano, por aqui que cê consome O seu Deus é em Jeová, o meu é Exu, meu mano, mundo imome E enquanto eu vou coitando pra você, meu mano, por isso que agora se desanda A fila de conta, você não tem banca Na moral, não é guia, tem ele, chavalão, tem a miçanga E quando você fala nada com nada, mano, e não é competente Porque é Xu, trancamente a rua, o Otário acesa, trancamente a gente A do meu amizado, o Otário acesa, trancamente a gente também da rua Eu tô boitando pra você, que é Xul, trancamente a rua, mas pelo contrário a mi mente E se falar uma porra dessa, meu mano, não é sinônimo que não é inteligente E se tá fazendo até a xenofobia de marona Quando na moral, eu sou Spike, eu não rimo pelo raio, com minha tia, lá dessa máquina escola Só que você não respondeu minha rima Sinceramente, meu camarada Você tá negado que isso aqui é batalha de provido Uma batalha de rima decorada Pra nem você não arruma nada Então o Spike é a parte dos meus cés Você fala de Exu, toca Exu no Jus Só que você batalha o cante Exu no Jus Então, pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Se eu falo de Macalha e Calque nessa linha Hoje eu vim taca fogo na cima Tipo o Dennis Pimentinha Não vem, quem sabe? Tá vivo, você não aguenta Então toma cima que serve igual a malagueta Você sabe, agora meu verso que chega a ver Mas meu rap é quase incorrente Hot, tira e feca Que crente, cê entende? Tá ligado? Vem que vem Hoje sem tênis, meu rap, cê não sai bem Bota lá pra sua casa e vai jogar o seu Playstation Moleque novo, nunca viveu que ele foi nem queixo Então, fica tranquilo, eu já não queixo Não mostra, pai, porque agora eu vou virar seu queixo Um beijo pro Recalque e volta pra virar se capa Do lado de verdade, agora já tomou piaba Porque cê sabe, quem chegou aqui e diz, menino Filho da maior campeão, mano Você não é meu filho Aí pode ir lá Só que cê é tipo chama, não fala nada com nada Tipo, fala nada e manda a mão no improvisado É claro, quer te virar se capa Agora cê não finge, é futebol, tô de piso, artilheiro Tem dos quinze, dos quinze o quê? De quinze cê fez-se pra foi ontem, pai Por favor, por cê me alcançar, eu tô muito longe Então, cê tem que entender qual que é da parada Nada com nada, pai, arrumei tudo na quebrada É claro, cê tá na festa dos quinze Mas tá ligado, mano, agora cê não finge Minha festa dos quinze, sabe qual que foi meu mano? Vou ser finalista no aniversário, perdi há três anos Parabéns pra ele, se orgulha de ser vince Por isso morre na sede Ficou na hora, cê chegou e foi pra final Adiantou o quê? Chegou lá pra mandar mal e tomar um pau E você, que falou que é novo na revelação Cê sabe né meu mano, te manda aqui pro caixão Porque pra mim você é um vacilão Cê é juventude, mano, cê faz parte lá da bici geração E se geração o quê? Sabe, no todo respeito eu vou mandar cê se fuder Irmão, tô na nova geração com vários contos Eu cheguei e ganhei quase tudo E você? Nem constou Obrigado de coração mesmo rapaziada Pelo apoio, deixa o like Se inscreva no canal O que você está achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate e volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo O que você acha mais viciante? Você não ganhou hoje, vem da semana que vem Você me deu uma tentativa Diva de 3, 2, 1 Faz isso daí eu não tô entendendo Não se Eu não fico desespero a sou o programa Na rua eu tava vivendo Por isso que eu me subi um sentimento E o tal do jogo da vida eu tava vivendo há muito tempo Há muito tempo? Mas por que cê tá gritando, menino? Você quer virar homem? Você tá muito emocionado Faz o seguinte, abaixa um pouco a TV Me escuta pelo telefone 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Só se escuta pelo telefone, eu faço voz Cê não entende que aí vai melhor a sua voz Por isso, que cê arranjou teta Vitória do piquão e se eu não marchei na roleta Você não achou na roleta porque não é sorte Ela é fruto mesmo do meu trabalho forte E aqui cê vai dançar o Reboletion A vitória do Piquão e a quantidade igual Playstation Quero aplausos com Playstation Na verdade, você vai escutar o TED Station Se você me entende, curite de chifila Cê pede mais pra mim que o iú de toco da Priscila O que você me entende? Por isso, tá tremendo, eu tô batendo Deixa o meu tempo, essa é patina Meu mano, só cura, você sabe o que tá escrevendo Olha como que eu vim te matando Só presos pela vez, você sabe quem é cruel Aqui em cima, o tapete em tela Vete, vai na minha casa, mas se chama Samuel João, por isso, na, você tá tirando Você sabe tão só que tá na mira do meu rio João, por isso, na, você tá tentando Você precisa ser patife Cê foi de São Samuel, não assenta essa vida de nós, por isso não ser é pelo Cê não é Samuel, não interessa o som, vamos arrastar a força que pega seu cabelo Quanto gosto cê quer, sabe eu digo pra vocês, que esse mando é mané Verso cê manda, ou cinco, ou seis, ou sete, só que eu sou comum Por isso é tipo lodo, eu bato no sete, bato no catorze, tenta de novo, toma vinte e um Tô com essa cara, você me prepara, por isso mano que eu faço gafri Deixa voando, mas coloca a dente, já que também seja me ver cair, né? E eu atropelo, já que não vai, só sempre acelerou, assim melhor E mano, eu tô toda malha, tá ligado? Mas não é isso não mano, você tá temendo, você sabe que eu já faço no resto, polícia, rica da rueda, até porque é truta, não quero ver você cair, quero que eu vou subir, vou fazer com a queda, então, polícia, velho, você tá tirando, olha como eu faço, esse é mais ideia, até porque mano, você não compensa, pensa a pena, me faz Então você pode me botar, basta um instante mais alta, sabe que eu digo de novo, porque eu pra batalhar com o Samuel, acho que vai ser seu papel mais valioso Tá nova, tudo na quase, para não citar pra frase, eu tenho O efeito do Pedro no liso, tem bastante de emergência Ele pode ser um papel mais valioso, sendo nesse baixo que eu já tenho, isso hoje Aí eu trocão, eu boto na estante, não, porque o Samuel só vai ter parte do poço Show! Pronto, mano que tem de novo, olha como eu faço nesse baixo, tô na linha, até porque, meu mano, me arrima, feita esses faróis, pra eu te matar a pisadinha Você pode matar a pisadinha? Não, mano, eu acho que não Quem pinta a foto quando tá nesse barco Acaba pisando o foco no cachorro Eu faço mão na situação Sabe que é o dia inteiro Se eu tô no seu bolso, eu tô químio em dinheiro Tô louco, marado, mas eu tô me proteção Eu sabia como é que eu já chego Nesse quarto, por isso se assemelhe Eu piso pouco, ele é estorbo Eu piso forte, mas no corpo dele João, você tá entendendo a questão Olha o que eu faço, esse é o momento Sabe isso aqui, eu tô batendo Tô começando com o seco aquecimento Não, porque isso é horrível Eu digo que falta nível Pinta no corpo que eu tô pegante Eu nunca fui visto, mas é necessível Hoje cê cai, por isso tá na minha mão Já que você pode até tentar Mas eu já to pelei com o meu caminhão Como assim? O Jorge vai cair Você sabe que agora é cuzão Sabe por que ele falou que eu vou cair Porque eu não tenho inveja quando por causa do irmão João, você tá atirando Sabe que agora tá mostrando Na verdade, mano, ele quer tudo essas escadas Mas o seu nariz, seu é o time rebel Você tá aquecendo, sabe a rima é barata Não tem sangue de barata É claro que eu quero ser igual o jardim O meu sonho é tão na saca Vai, vai, que nem você tá tomando Aqui na minha frente Então você vai ver se é seu dente Que eu nem capito e continuo à frente Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 Ou um top 15 MCs que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui RimaSoloHD